É isso aí. Final de sábado. De bom entomado, cabelinho escovado, jantando e me lembrei de algo. Deixar um alerta para você. Não se esqueça jamais de se amar. Não se esqueça jamais que a sua vida se trata de você. Porque cada experiência que você vivencia se trata de você. Não é o outro. Não se trata do outro. E sim de você. Como você reage na vida. Como você reage com o que falam para você. O que falam para você é a interpretação do outro. Como você está interpretando a sua vida. Pensa nisso. Observa. Respira. E segue em frente. Não pare. Não pare. Siga em frente. Ótimo final de sábado. Ótima semana para você.